Vocês pediram e eu trouxe meus amigos, depois do Hajime, do Toya e do Issei, agora temos o Harenzão do Basara de Shinmaimaou aqui no canal E meus amigos, o que que tá acontecendo com esse mundo é só Haren monstruoso de um monte de esposas moleque, não tô entendendo como que pode um negócio desses cara Sério, daqui a pouco logo logo vai vir uma obra que o protagonista tem mais de 20, não duvido nada, sério não duvido nada, assim não dá não pô Mas sem mais delongas, vamos falar sobre esse Harenzão do nosso queridíssimo Basara de Shinmaimaou Mas antes avisando que esse vídeo pode conter spoilers da Novel, então tome cuidado para não ser spoilado E aproveita que você está aqui e se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação O lançamento daquele tapa, não tô contando com o seu like aqui pra ajudar o vídeo, vire membro se você puder E me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posto e dar a caneta de Itamaruta entre a gente Vamos começar com, bom, a heroína principal né pessoal, Mew Naruse E ela é um demônio humanoide, sendo filha do Lord Demônio com uma humana E a Mew foi criada no mundo humano, depois de perder seus pais adotivos e ser salva pela Maria, que é a sua meia-irmã E mesmo que ela tenha enganado o protagonista por muito tempo, ele ainda mostra que quer proteger ela Mas também teve o ponto em que eles viraram mestre e servo por causa do feitiço que deu errado Eu acho essa parte muito engraçada cara E também teve aquele rolê lá que o Bassara perde o controle e faz quase de tudo com ela Quase, quase de tudo Mas aí ele consegue ter um autocontrolezinho básico né, pelo menos isso Mas lá no volume 10 da novel, eles cruzam a linha e vocês sabem né, é vapo E já no volume 12, ele pede ela em casamento, além de claro, ter engravidado ela E sim, ela vai ter uma filha com ele E a Mew é uma garota meio tímida que fica mais na dela, mas próxima a suas amigas, ela é bem falante mesmo Além claro, de conseguir ficar furiosa rapidamente quando se trata dos seus amigos e suas vidas Mas o ponto principal é, ela é Tsundere com seus sentimentos Então dá um charme a mais pra personagem, porque obviamente Tsundere são muito fofas Seguindo-nos para a Maria Naruzi E ela é uma sucubo e a guardinha da Mew desde que seus pais adotivos morreram E bom, ela é realmente a minha irmã da Mew quando é revelado que ela é filha da Sheila com o Wilbert E o Wilbert seria o pai da Mew E não podemos esquecer que ela é meio que uma prima do Bassara também É meio estranho né, mas acontece né, o Bassara não perdoa ninguém não E ela é uma garota bastante infantil e adora provocar os outros E muitas vezes é chamada de problemática pela maior parte da família Por causa do quão honesta ela é com tudo que ela pensa E por ser uma sucubo, ela é naturalmente uma pessoa obscena, não é mesmo meus amigos? Então ela adora tramar e assistir para que o Bassara e os outros membros do Harim Façam coisas obscenas Mas aí é que entra, depois de um certo ponto da história É ela quem fica ativa nessas paradas Então ela cansou de assistir e foi fazer Mas mesmo sendo essa garota problemática Ela sempre faz tudo o que pode para ajudar as outras meninas Quando elas precisam de ajuda E assim como a Mew, o Bassara ainda continua a proteger ela Mesmo quando ele descobre que ela mentiu para ele Mostrando que ele se importa com ela E mais tarde na obra, ela se tornaria meio que uma consultora do Harim Que ensina geral a fazer várias coisas com o Bassara Que bom, eu não posso falar em vídeo porque senão eu vou ser desmonetizado né E mais uma coisa que ela também vai ter um filho com o Bassara Seguindo-nos para Shisato Hasegawa E ela é uma deusa que originalmente se chamava Afureya E é claro, a enfermeira da escola sim Mais uma professora para conta pessoal Hajime, Issei e Bassara Os caras realmente não perdoam ninguém E claro que eles realmente deveriam ter um orgulho E ela também é uma ex-deusa de alto escalão Dentre os 10 deuses do reino divino Além de que ela é meio que uma prima afastada do Bassara O que torna meio estranho né, primos, casamento É né, acontece Bassara não perdoa ninguém E bom, de começo ela era alguém que ajudava o Bassara e ensinava ele Mas com o tempo ela vai começando a se apaixonar pelo protagonista E então eles começam um relacionamento secreto entre eles E sinceramente, o cara pega a professora e ainda pega escondido Esse moleque é o nosso orgulho pessoal Ele é o nosso orgulho Melhor que o Hajime ainda E bom, a Shisato é uma pessoa sábia e atenciosa Mas também é bem ciumenta quanto aos outros membros do Harain com o Bassara E assim como as outras, ela também vai ter um filho com ele Passamos para Yuki Nonaka E ela é uma amiga de infância do Bassara E também é do clã de heróis Assim sendo, uma heroína Além de que ela também é irmã da Kurumi Que também é do Harain Ai ai, esse Bassara curte umas irmãs e meia-irmãs E esse cara é a lenda E ela é uma pessoa calma e relaxada Mas quando tá com o Prota já é bem diferenciada Mandando as vibes de querer ficar com ele de várias formas possíveis Se é que você me entende E ela é o tipo de pessoa que não é talentosa por natureza Então ela está sempre trabalhando duro Em tudo que precisa para crescer igual aos outros Tanto em força quanto em escola e tudo mais E eu gosto da Yuki porque ela nunca desistiu do Bassara Mesmo quando ele foi exilado no clã dos heróis Passando por muita coisa e passando muito tempo treinando e protegendo a casa do mesmo E eu gosto disso Eu gosto dessa vibe de Ela realmente quis proteger a pessoa que ela gosta Por isso que a Yuki é uma das minhas favoritas desse Harain E sim, ela também vai ter um filho do protagonista Ou seja, o cara vai ter uma creche de filhos É incrível isso Vai ter que ter uma casa só para guardar os filhos Porque não vai ter quarto suficiente na casa dele E seguindo-nos para Kurumi Nonaka Que é a irmã mais nova da Yuki Assim, ela também é um membro do clã dos heróis Sendo uma heroína também Além de que ela é uma mestra elemental E possui uma forte conexão com os espíritos E no começo, ela pareceu meio que como uma antagonista na obra Mas depois virou mais uma para o Harain E vai sim ter um filho com o protagonista E mesmo que ela tenha sido próxima do protagonista no passado Ela, como uma heroína, não sentiu nada por Bassara Quando ele foi exilado de sua terra natal E na real, ela até mesmo chamou ele de traidor Pelo o que ele fez Além de que ela não hesitou em atacar o protagonista Em sua batalha contra ele Porém, mais tarde, em uma situação Depois que ele salvou ela Ela percebe que estava errada E volta a ser amigável com ele Então, ela vai se aproximando de Bassara com o tempo E vai se apaixonando pelo Prota E caindo na rede E você sabe que quando caiu na rede É aquilo nervado E então, uma hora, ela fica aberta para seus sentimentos E começa a fazer coisas que todas as garotas do Harain fazem Seguindo-nos para Zeste E ela é um demônio que foi criada Para ser uma empregada doméstica Que depois de um monte de acontecimentos e rolês na história Ela acabou servindo o Bassara Com um contrato de mestre e servo E ela é extremamente leal ao seu mestre Além de ser fria e calculista Com as coisas ao seu redor E claro, por ser muito ingênua com os fatos da vida A Maria com o Masukubo Vive conseguindo fazer altas coisas com ela Em formato de pegadinha O que será que o Masukubo faz com ela Como se fosse uma pegadinha, né? Ai, ai E conforme a série vai avançando E a história progredindo Os sentimentos de lealdade E querer ser útil ao Bassara Começam a se tornar sentimentos Meio românticos por ele E onde vocês já sabem, né? Acaba com uma esposa E tá esperando um filho do protagonista Seguindo-nos para Celis Reinhardt E ela é uma amiga do Bassara Que cresceu no exterior Mas ainda assim É parte do clã de heróis Sendo uma heroína Além de que Por algum tempo Ela foi representante do Vaticano E cara Quando metem o Vaticano no meio É um negócio complicado Sempre que eu leio o nome dela Eu só consigo pensar naquele ruivinho Aquele maldito ruivinho Tudo começou com aquele sorriso Aquele maldito sorriso E ela é uma garota composta Que gosta do seu trabalho Além de que ela acaba entrando em conflito Por causa do seu senso de moralidade e justiça E as coisas que acontecem ao seu redor É claro, né? É sempre aquela história de Eu sou uma cavaleira Mas quando acontece uma coisa Anti-cavaleirismo Eu entro meio que em choque E não sei o que fazer E isso é porque ela não é tão flexível Quanto pessoas comuns são, né? Na hora de tomar decisões e julgamentos E bom, assim como a Yuki No incidente em que o Bassara foi banido do seu clã Ela ficou triste E não culpou ele por isso E depois de reencontrar o Bassara novamente Ela fica próxima a ele E continua se aproximando dele E evoluindo o seu relacionamento E o resultado disso Ela está esperando um filho dele E bom, acontece, né? E vamos para a última Mas não menos importante Nanau Tachibana E ela é uma amiga muito próxima Que o Bassara conheceu na escola Além de ser, claro Uma meia vampira Sendo metade humana E metade vampira Ela é amigável e tímida Além de que viveu por muito tempo Com medo de si mesmo E com medo do clã dos heróis E na real, ela tinha tanto medo dos heróis Que quando ela descobriu que o Bassara era um Ela até mesmo atacou ele Para você ter ideia E bom, ela é extremamente próxima a Bassara Sendo a sua parceira em diversas aulas E ela só fica mais próxima ainda Quando ele descobre sobre ela ser uma Dampir E para quem não sabe Porque muitos não conhecem o termo Dampir é usado para falar sobre um meio vampiro Que seria um vampiro e um humano E isso acontece em muitas obras Muitas obras mesmo Tanto que, deixa eu ver uma que é famosa atualmente Se você assiste Vanitas no kart Aquele cara ruivo que é amigo do Vanitas É um Dampir Porque ele é meio vampiro e meio humano E aí depois de todo aquele rolê com Zones No festival cultural Quando passou o Natal Eles começaram a se encontrar Como homem e mulher E depois disso, bom Eles começaram a lançar a braba Mandando vários vapo-vapo entre eles E claro Ela espera um filho dele Também E com isso eu concluí o harem dele Mas vale uma menção honrosa Para a rica Kajiura Porque ela é uma pessoa que gosta muito do Bassara E ele também várias vezes já fantasiou Sobre como ele faria coisas com ela e tudo mais Porque ele realmente também gosta dela Mas infelizmente Ela é uma humana comum E não tem nenhuma resistência espiritual E por isso ele tem medo De que se ele fizesse qualquer coisa com ela Poderia machucar ela E acabar afetando ela Por causa disso E por isso ele não correspondeu aos sentimentos dela Senão ela já estaria no harem Ou seja Ela é mais uma heroína Porém uma heroína fracassada Então vale a menção honrosa para ela Tadinha E sinceramente pessoal Uma das minhas conclusões Sobre esse harem Depois de terminar de escrever é O Bassara curte bastante Pegar umas irmãs O cara não perdoa ninguém Meu velho E outra conclusão minha foi Que o Bassara Não sabe o que é Preservativo É sério Cada uma delas Você está esperando o filho dele O cara não sabe o que é Se segurar O cara não sabe o que é Tapar o boneco O cara não sabe o que é Não descabilar o palhaço O cara realmente Não sabe o que é Se controlar O cara realmente Hardcore mesmo Irmão Haja dinheiro para bancar Essa família aí Meu pai amado E com isso Eu termino de falar sobre O harem Do Bassara Em Shimaima E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aquele like Se inscreva Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Com seus amigos Grupos Pai, mãe, tio Tia Compartilha com todo mundo E pra jogar Quando chegar mais pessoas E ajudar o meu trabalho Comenta aqui nos comentários O que você quer ver Sobre Shimaima Sobre High School DXD Sobre Tolo Sobre qualquer Comenta nos comentários Suas sugestões de obras Para que eu traga aqui pra vocês E dar aquela interdita marota Entre a gente Então agora Me despeço de vocês Aquele abraço Um beijo Falou Tchau Tchau Tchau